Como sempre, vinhos deliciosos. A Dega da Ouro Verde é uma precividade. Zulmira, pode servir a todos. E deixa o meu chá aqui. Zulmira, eu queria que você me desse depois um chá de bolo. Eu acho que abusei um pouco do guisadinho. Leva ao seu quarto? Não, 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 minha cara, não. Aqui mesmo, dentro de um quarto de hora. Vou dizer a Rosália que o senhor apreciou muito o guisado. Ela vai ficar toda prosa. Mas a senhora estava dizendo, Dona Ibelino? Aquele rapaz insolente, intragável, nunca me teve respeito. E também não respeito instituições. Ele está sempre ostentando, Rosália, aquele meio sorriso irônico. Fala do Bartolomeu, meu. E teu irmão Inácio ofereceu-lhe a minha casa na corte para que se hospede. Ao que me conste, a casa do catete está em nome de meu avô. E que tem muito apreço pelo Bartolomeu, assim como tinha também pelo doutor Xavier. E pela Fabiola, Juliana, pelo doutor Mariana. Eles são uma família encantadora. Ah, realmente, todos muito agradáveis, despretensiosos, um tanto simplórios. Eu já vou subir. Eu peço licença a todos. Estou um pouco indisposta. Você está indisposta? Vou mandar chamar a Mariana. Não é necessário, só cansar, estou à certeza. Eu aproveito para subir também. Com licença. Não quer ficar um pouco mais conosco? Sei que não tenho hábito de dormir cedo. Não, mas amanhã eu acordo cedíssimo. Vou fazer um passeio ao cavalo com o seu irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas, senhorita Clara, diga-me, qual é mesmo o nome do artista que fez o retrato de seu pai? Deu certo. Foram dormir. Guardou o resto? Guardem. Mas eu acho que seria melhor jogarmos fora. Não. Quem sabe, haverá mais alguma ocasião para termos recorrer a este santo posse. E a cocote? Dorme profundamente, nem notou que é de espirro. Estou com isso. Vem. Fiz o que eu dei. Estão todos conforme, dona Zalina. Rápido, rápido. Está pronto o quadro. Se trocamos a porta do medalhino, como... Faça o que eu estou dizendo, Céu. Outra porta do banheiro que dá para o corredor. Por onde nasce o avançado? É fácil prever a reação do meu neto ao ver esta linda cena. Peço licença a todos. Vou à igreja. Esteja à vontade, senhorita Clara. Clara, peça ao querido que a leve no carro grande, que é mais veloz. Ah, sim, obrigada. Já estou mesmo atrasada para as matinhas. Com licença. Mais nada. Atrasado está o conde, que marcou comigo para as oito e até agora não chegou. Não deve estar acostumado à vida no campo. Nunca deve ter acordado tão cedo. Cedo? Oito horas? A Esther também enganeceu. E nem o nosso ilustre advogado, o doutor Navarro. O que prova é que nossos hóspedes estão dormindo bem. O doutor Navarro está na corte. Ah, é mesmo. Verdade. Esther ontem queixou-se de cansaço. O conde deve ter desistido de cavalgar. Desculpe, saída alina. Mas a dona Esther pediu o carro grande para as oito e meia. Ela vai visitar a dona Fabiola. Ainda não desceu? E o que fez com a pobre da senhorita Clara, que estava atrasada? Seu está fermo? Ela seguiu no outro carro com o Januário. Acordo, dona Esther. Esther eu não sei, mas o conde eu vou mandar acordar. Sabe qual é o quarto dele, querido? Sei, sim, senhor. Vá lá acordar e diga que estou esperando para o passeio. Sim, senhor. Sim, senhor.